E a Prefeitura do Rio adiantou o calendário de vacinação essa semana, mas a segunda dose da Coronavac teve a aplicação reduzida. O sentimento é de alívio para a Estael, que conseguiu tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta segunda-feira. A esperança de que a gente possa voltar a se relacionar melhor com as pessoas. Ela faz parte do grupo de pessoas de 56 anos com comorbidades que se vacinaram hoje. Mulheres pela manhã e homens à tarde. O escalonamento de gênero por horário vai adiantar o calendário da primeira dose. E foi possível graças à chegada de uma nova remessa, acima do esperado, do imunizante Oxford-AstraZeneca. Por outro lado, a aplicação da segunda dose da Coronavac está suspensa parcialmente. Nesta terça, só recebe o reforço os idosos com mais de 67 anos. No sábado, será a vez das pessoas com 66 anos ou mais. Depois, a aplicação só retorna no dia 13. Pessoas acamadas também vão tomar a segunda dose nesse período. A alteração no calendário da segunda dose da Coronavac aconteceu por conta do atraso na entrega do imunizante. A expectativa é que uma nova remessa seja distribuída até o dia 10. O intervalo recomendado entre as doses da vacina produzida pelo Instituto Butantan é de até 28 dias. Mas com o déficit, muitos cariocas vão perder o prazo. Apesar disso, os especialistas recomendam não deixar de tomar a segunda dose. É muito importante que a segunda dose seja tomada, ainda que com esse atraso pequeno, uma ou duas semanas no máximo. Já a aplicação da segunda dose da vacina Oxford-AstraZeneca segue normalmente. Hoje, foi a vez do seu hotelino de 91 anos garantir a imunização completa. Estou em casa desde fevereiro do ano passado. Agora quero liberdade. Estou em casa desde fevereiro do ano passado.